Depois para o Souza e para o Paulo do Vale, tá bom? Vamos lá, e a Ponte Preta? Vai cair, né? Não, está com 35 pontos. Provavelmente, é, mas pega o Tom Benci no sábado lá em Tombos. Quem vencer, se livra, e a Ponte não está com futebol. Vai tomar um tombo lá. Será que vai tomar um tombo lá? Muito provavelmente, vai cair. Não, não vai dar essa felicidade para nós no final do ano. Ah, vai. Você tem certeza? Vocês não vão subir, mas... Não, mas a gente fez uma boa campanha. Não, não, mas está bom. Tem chance ainda. Tem, mas é difícil. 57, pode ir para 60. Vacilou porque não ganhou do Londrina. Está com 56, se ganhar vai para 59. 59 pode ir para ganhar 62 e 65. Ainda depende só do Guarani. Mas o Guarani faz uma campanha incrível. Muito mais digna, né? Porque é da Ponte... Há 10 anos atrás você estava feliz. Estava, estava. Porque a Ponte está disputando com o Vélez. Já tinha até passado já do Vélez, 2x0 lá na Argentina. Estava lá, inclusive. Mas cai para a terceira divisão. Vergonha, né? Isso é um absurdo. O time de, ó... Carlos, Jair Pisserni, Polozzi. De cá. Vou dar o time todo. Ah. Oscar e o Dirlei, para mim, que... É, o time era muito bom. Marco Aurélio, Vanderlei Paiva, De cá. Lúcio, ponta-direita. Centravante. O Rui Rei. Ponto esquerdo, Abel. Tuta. Que time que tinha, Ponte Preta. Olha o time da Ponte hoje. Exato. Vocês têm saudade do Munga? Têm saudade do Argentino, que foi entregou quando era diretor lá? O Rihrena, que acho que nem jogador de futebol ele era, né? Rihrena. Foi entregou no derby. Eu era diretor e o Cascão... Nós caímos ali, né, Cascão? Caímos ali. Aí o Cascão caímos ali. Então, vamos lá. Mostra o primeiro lance. Não, não é possível que vocês vão cair. Vai dar essa felicidade para a Dona. É, mas graças ao trabalho árduo do presidente Marco Antônio Eberlin, né? Mas, pô, você vai no jogo. Ah, se eu tiver de folga, talvez no último jogo eu vou. Quando você é Rihrena. Cascão, Cascão, traíra. Cascão, fica quieto. Vamos lá, então, para vocês. O tanto que o Abel Ferreira, ele foi quase que unanimidade na Rádio Caqui Neto de Pé de Rato. E aí, vamos lá.